Olha gente, é o seguinte, o assunto agora, como eu falei aqui no comecinho, é fisioterapia ocular, porque ela tem o mesmo princípio de outras modalidades aí da fisioterapia, que é o fortalecimento. Esse tratamento não é cirúrgico, ele busca melhorar então a movimentação ocular, utilizar também essa técnica pode ajudar a tratar distúrbios visuais, podendo ser empregada para acelerar a reabilitação ocular do paciente. Nós vamos entender agora sim um pouco mais sobre esse assunto, essa categoria com o fisioterapeuta, que é o doutor Hélio Siqueira. Doutor, bom dia, agora sim oficial para o senhor. Bom dia. Bom, doutor Hélio, eu achei muito curioso, porque assim, é a primeira vez que eu ouço falar em fisioterapia ocular, eu sou uma pessoa míope, eu tenho um monte de problema, gente, na visão, mas é a primeira vez realmente que eu ouço falar. O senhor é o único profissional nessa área aqui no estado do Piauí, não é isso? Bom, ao longo de 15 anos de atendimento em fisioterapia ocular, eu não conheci nenhum outro profissional chegando aqui na cidade. E o que lhe fez interessar por essa área? Bom, o que aconteceu é que a minha formação é fisioterapeuta. Sim. A minha área de fisioterapia inicial foi ortopedia e traumatologia em reabilitação. Sim. E eu fui para o segmento de cabeça e pescoço e face. E tratando os pacientes com traumas de face, cirurgia de plástica de face, paralisia de face, paralisia de pálpebras, chegou o advento de por que não alinhar os olhos naqueles pacientes que tinham traumas de órbitas na região da face. E esses olhos desalinhavam. E um certo dia, uma grande amiga oftalmologista me deu o advento. Você pode tratar o alinhamento ocular com terapia. E aí eu fui buscar estudar isso e me qualificar com os instrumentos para poder organizar os olhos dos distúrbios óculos motores. Sim. A gente tem algumas imagens aí. Inclusive, a gente está vendo agora no programa Bom Demais. Esses instrumentos, né? São instrumentos adquiridos em outros estados, né? Possivelmente, doutor. E aí, olha só, gente, o que tem de mais moderno, né? O doutor já trabalha, o doutor Hélio. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, de fato, como é que funciona a fisioterapia ocular, doutor. Bom, primeiro de tudo, para você entender o universo de doenças, de distúrbios oculares, nós temos no Brasil em torno de 8 milhões de pessoas com algum tipo de distúrbio óculos motores. Sim. Estrabismos. E se a gente levar para as insuficiências de convergência, as pessoas que têm dificuldade de se adaptar, até mesmo ao óculos prescrito pelo médico, o óculos é escrito corretamente, certinho, e a pessoa não consegue se adaptar porque ela tem um distúrbio que ela não consegue fazer a acomodação na convergência dos dois olhos. E aí, ela fica trocando de óculos, corriqueiramente, e não consegue fazer uma adaptação bem apropriada. E aí, nós temos um universo muito grande. E aí, nós temos esses instrumentos, esses instrumentos, a grande maioria deles são importados, não são fabricados. Ah, então, não são fabricados aqui, são fabricados em outros países. São fabricados em outros países. Eles são... Tem uma certa dificuldade de chegar aqui ao Brasil porque a quantidade de terapeutas oculares do Brasil é muito pequena. Apesar desse universo tão grande de pessoas com distúrbios, a quantidade de fisioterapeutas no Brasil, atendendo óculos motricidade, é um número muito pequeno. Olha aí. A fisioterapia ocular, ela está indicada para quem, de fato, doutor? Vamos lá. A árvore, o tronco da fisioterapia ocular, são os estrabismos, né? Sim. São os estrabismos, os distúrbios neuromotores, pacientes que tiveram algum AVC, aneurisma, alguma paralisia de origem viral ou bacteriana que atingiu algum nervo óculos motor. E esse distúrbio do nervo faz com que o músculo não tenha uma contração, causa os estrabismos, né? Nós temos dentro da fisioterapia os pós-cirúrgicos dos estrabismos, que o paciente não consegue fazer essa neuroadaptação. Então, mesmo o oftalmologista fazendo a cirurgia do estrabismo, ele não consegue fazer essa correção, dessa coordenação. Sim. E aí ele vem no pós-cirúrgico para fazer esse trabalho de coordenação para manter o sucesso da cirurgia que foi feita pelo médico. O médico faz uma cirurgia muito bem feita, mas o paciente não tem essa capacidade neuromotora tão apropriada. Aí nós temos os pacientes que têm distúrbios de pálpebra, com paralisia de terceiro par de nervo do crânio, que faz com que não faça a elevação da pálpebra. Nós temos os pacientes que têm paralisia de face, que não consegue fechar a pálpebra. Nós temos os pacientes de traumas de órbita, pacientes com outros distúrbios que interfiram na oclusão e na abertura dos olhos e no movimento dos olhos em si. A fisioterapia ocular também entra de uma maneira importante no pós-operatório. A gente observa que as cirurgias oculares estão cada vez mais frequentes. Pessoas com problemas de miopia, de astigmatismo, acabam fazendo cirurgia e aí a fisioterapia também pode entrar nesse processo do pós-operatório? Não, porque a fisioterapia não tem esse tratamento para corrigir visão. Já no caso das crianças que têm baixa visão, aí já é diferente, porque ela está em formação. E a fisioterapia ocular, ela entra na estimulação visual, fazendo com que aquela curva do desenvolvimento da visão da criança consiga ter uma otimização o melhor possível para aquele caso. Já aqueles casos que já estão quase saindo do consultório, já estão quase de alta, eles já conseguem ter um exercício já para levar para casa e eles fazerem. Olha aí, que bacana. A gente agora vai conferir um vídeo que o doutor Hélio trouxe para a gente, doutor Hélio Siqueira, e a gente vai conferir agora no Bom Demais. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui analisar um caso muito importante que chegou ao consultório de um paciente com uma paralisia facial devido a um CA diferente com irradiação de CA para a região temporal do crânio. O paciente em questão teve um comprometimento muito importante em todos os ramos do nervo facial. O paciente teve lesão importante do nervo facial nos seguintes ramos, ramo temporal, nos ramos zigomáticos, no ramo marginal da mandíbula, e este paciente relatava dor posterior à região auricular, mais próximo da região occipital, devido a uma inflamação do nervo auricular posterior. Este mesmo paciente também foi cometido com paralisia do sexto par do nervo do crânio, do qual o possibilitou de realizar rotação lateral do olho direito. Devido a grande compressão do CA no nervo facial e na extensibilidade dos ramos do nervo facial, o paciente ficou com debilidade funcional muito extensa nos músculos frontal, na parte orbicular do olho, onde houve um comprometimento da pálpebra, impossibilitando o paciente piscar e fazer a oclusão do olho direito. Na parte de mímica facial, o paciente houve uma grande debilidade nos músculos imbomáticos, o músculo risório, perda de função no músculo levantador do ângulo da boca e no músculo depressor do ângulo da boca, além de ineficiência motora no músculo bucinador e no músculo platina. Este paciente foi submetido a vários dias de estimulação manual ou neuropropocertiva, no qual houve uma boa resposta de plasticidade neuromotora, reabilitando já boa parte dos movimentos da mímica facial e completamente a contração da pálpebra, fazendo a oclusão do olho direito. Com relação à paralisia ocular pela debilidade do músculo retolateral do olho direito, ocasionado pela paralisia do sexto par do nervo crâniano, este paciente foi submetido a uma série de exercícios óculomotores e sensoriais específicos para a debilidade motora que ali existia. Este paciente já tem a recuperação completa da rotação deste olho, com eficiência motora e agora com a busca de coordenação binocular. Acompanharemos nos próximos rios o desenvolvimento deste paciente na sua recuperação da paralisia de face e na busca da coordenação binocular. Olha aí, gente, muito interessante, viu, esse assunto. Doutor, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, enquanto o vídeo estava sendo rodado, que a gente observa, até esteticamente, é o mesmo paciente, né, daquele primeiro vídeo que a gente viu, e a gente realmente observa a evolução dele. Se ele não estivesse fazendo essa fisioterapia ocular, o que poderia acontecer com esse paciente, doutor? Provavelmente, esse paciente, ele estaria com uma debilidade da pálpebra, do fechamento da pálpebra muito grande, e ele não conseguiria espalhar a lágrima por todo o olho. E aí ele ter um ressecamento de córnea, uma úlcera de córnea, e até perder a córnea e ter uma cegueira desse olho. Esse paciente também foi acometido pela paralisia de sexto par, no qual esse paciente não consegue fazer a rotação lateral do olho, então ele não consegue fazer a convergência lateral à direita, ele não consegue fazer conjugação dos olhos apropriado para longe. de perto ele consegue, porque um olho dele está para dentro e o outro acompanha, mas para longe ele não consegue. Então esse paciente já está reabilitado, já, toda a parte óculomotora dele, ele já consegue fazer toda a convergência para longe, para perto, para lateral ainda tem um restinho de tratamento, ainda tem que ser feito ali para ajustar a convergência lateral, mas ele já está evoluindo super bem. Muito bacana, doutor Helio, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa, a gente sabe que sua agenda é bem cheia, mas o senhor teve um tempinho aqui para a gente para tirar essa dúvida em relação à fisioterapia ocular, realmente um assunto muito interessante. O Instagram do doutor está aí já na tela, viu, se você quiser tirar aí alguma dúvida sobre esse assunto, está no Instagram do doutor Helio Siqueira. Muito obrigada, viu. Muito obrigado, bom dia. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.